Aquilo não é o Manel? Manel! Manel! Como é que vocês vão? Vamos trabalhar? Pois é... Também gostava de ter um tacho? Ganha algum sem fazer nenhum. Até 3 de Abril, por cada 20€ em compras com a App Lidl Plus, o Lidl oferece taxas de 1000€ por mês durante 3 anos. Submeta as suas participações na App. Lidl, mais para si.